E aí gente, tudo bom? Bom, pra quem não sabe Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram Quem não me segue no Instagram Faça-me o favor De me seguir lá no meu Instagram O querido Isadora Amazônia é esse aqui Me segue lá no Instagram Eu fiz uma enquete pra vocês Lá nos meus stories Se vocês queriam ver nesse fim de ano Maquiagens mais verão ou maquiagens mais glamurosas Teve gente que me pediu pra misturar Teve gente que pediu glamurosa Mas a maioria das pessoas Me pediram maquiagem mais verão Então eu trouxe pra vocês Um estilo de maquiagem que é muito ridículo de fazer E como eu fiz um delineado com batom Você pode trocar esse delineado E usar essa maquiagem todos os dias que quiser Qualquer festa Só trocando o batom pro delineado Tá certo? Antes de começar o vídeo Não deixa... Não deixa não Deixa assim Deixa assim meu dedo Deixa logo o seu like aqui Pra você não esquecer no final do vídeo Se inscreve aqui se você ainda não é inscrito O que mais? Acho que é isso Acho que é isso Fiz uma maquiagem bem iluminada Bem divertida pra vocês E espero realmente que vocês gostem muito Então vem pro vídeo Gorgeous Jeans Tudo bom? Olha eu vou falar um negócio pra você Um negócio... Eu vou te falar um negócio pra você Que se você piscar você vai perder esse tutorial Não vai perder Quer gostar? Primeira coisa que eu vou usar nesse tutorial É meu Fix Plus da MAC Que já tá pela misericórdia Ô Deus Vou negociar Pra minha cara isso aqui Por quê? Porque a gente tem esse olho Não dá um zoom da misericórdia Olha só A gente tem esse olho Que é um olho um pouco brilhante Só que eu não quero fazer esse olho Eu não quis fazer esse olho nem com fixador Nada Porque eu queria que minha pálpebra tivesse uma olhadinha Pra que esse brilho ficasse nela De um jeito mais natural E não as pautocas de brilho, entendeu? É isso Então pra isso eu vou usar o Prep Prime Você pode usar água termal Enfim, pra você se sentir melhor Pra umedecer essa pálpebra Então eu fecho o meu olito E ó Eu sempre tomo um susto E deixo ele assim molhadinho, tá? Olha só, não hidratei direito as minhas olheiras Quem lembra no meu tutorial? Deu uma craqueladinha aqui, né? Vocês já sabem Que quando tiver assim de brilho É porque eu não fiz o negócio direito Bom, pra fazer esse efeito assim De estrelas lindo e maravilhoso Olha que visível Ai, gente, eu amo Eu tô usando o Diamante Branca Da Audrey Casati É um glitter que eu amo Eu acho ele maravilhoso E tô aqui com um pincelzinho de fumar Da Die Makeup De fumar? Eu falei fumar? Um pincel de esfumar Da Die Makeup Esse aqui é o 0136 Da Die Makeup Eu vou pegar o brilho assim, ó E vou fazer isso, ó Vira a cara toda assim, ó Pra que Não suje só a pele Então, ó Vê se dá pra ver daí Vou fazer de um lado E do outro Ó Eu vou batendo assim, ó E eu vou levando ele Acho que aqui é melhor, não é mesmo? E eu vou levando ele Por toda a minha pálvula Tira um pouquinho do excesso Olha que maldade Olha que coisa linda isso E agora eu venho só Desfazendo assim Eu acho que botei até mais um de cá Não foi? Esse aqui tá mais pão Peraí Então tirar aqui um excessozinho Que escapa E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um delineado Com o meu batom Da Dylos Esse é o Arabesque É um super pink Eu tô adorando fazer delineador Com o batom Amando mesmo Porque eu acho que assim A gente fica com uma gama absurda De cores de delineador Então eu só vou agora aqui Fazer o meu delineado Tá? Pronto Delineado feito Eu vou apenas Gente, acabou Apenas passar Rímel aqui em cima E embaixo também Aqui na parte de baixo Não vai ter nada Tá? Só o rímel mesmo Gente, para a boca Eu poderia escolher Esse poderia Mas eu achei que ia ficar muito Eu acho que eu escolhi isso Eu posso fazer uma mistura, né? Vamos fazer uma mistura? Vou misturar o Arabesque Com o Luciana Luciana ou Luciane? Luciane De Bruna Tavares, tá? Como o Luciane é mais escuro Vou passar ele primeiro Ai, tô com pena de passar o... Vou passar Será? Vou passar, vou passar Gente, não ficou ruim não, ó Olha Ficou tipo um degradê Eu gostei, velho Olha Adorei E esse é o nosso tutorial de hoje Eu espero muito, muito Que vocês tenham gostado Eu vou trazer mais makes assim Porque vocês escolheram isso lá no Instagram E... Mas eu prometo também Que pra quem escolher Uma maquiagem mais glamourosa Eu vou trazer uma glamourosa Para o Réveillon Combinado? Minhas redes sociais estão aqui na tela Pra você me seguir onde você quiser E é isso Beijo com Deus Até o próximo vídeo Tchau